Olá, sou a Berta, vim em dia, sou a Berta, acabei há três dias a curso de ensaio e vou apresentar o meu projeto de ensino final de curso. É um projeto incrível, é um projeto académico, já falando com várias pessoas e por vontade de professores de diálogos e vestígios, e eu acho que talvez vá para a frente, quem sabe? Então o que eu vou perguntar é a blasfémia, a frutaria Laos, e qual é a melhor série que vai apresentar esta profeta à praça? A frutaria Laos, a blasfémia, foi inspirada, quando a pessoa pensa em fruta, o que é que nós pensamos? Alguém só, alguém só quer ser buroso, e há sempre aquela coifa da sua decisão, é provocador, e é isso que nos chama as pessoas. Vejamos, blasfémia parece mentira, porque esse burro é bom, e outra coisa, blasfémia parece mentira, porque todo o projeto tem uma intenção, é transparente. Isto quer dizer o quê? O objetivo é enviar o micro-sistema dos produtores, dos pequenos produtores, ao volta dessa loja. Imaginemos, um estudo, marketing, onde há alguns pequenos produtores. Nós temos isso como, por exemplo, pensamos em frutaria, pensamos em comprar a fruta, pensamos num sítio lá, mas pensamos num sítio onde estávamos. Então, não podemos contarmos as duas coisas, nós compramos a fruta porque sabemos que está tão próximo e no sítio, e temos de lá para casa. E quando pensamos em fruta, o que é que nós temos pensado? Temos o batir, temos o som, temos o bolo, temos o que é que tem o estudo e mais alguma coisa. Não precisamos de mais nada, só precisamos da fruta. Outra coisa que nós pensamos, porque é o blasfémia? Os artigos que nós compramos mais, como são online ou nos jornais, são sempre os artigos que jogam com as coisas. E são sempre os artigos que jogam com as coisas. E são sempre os artigos que jogam com as coisas. Para criar estes projetos. A pensar na questão do Franchise e a questão dos pequenos produtores, eles também estão a viver a sua vida. Toda a questão do menu foi pensado, os nomes colocados, todos os produtos foram pensados, que tipo de fruta é que devem ser? Depois temos a questão da fruta da época e isto tem que estar sempre a funcionar. Portanto, os produtos vão ter que estar sempre a mudar. A nível de site, aqui só estão algumas... ...e fazem o que eu quiser com a fruta. A imagem é livre, porquê? Porque a fruta nós pensamos em terra, pensamos em uma linguagem livre. Portanto, daí esta linguagem que parece ser ensinada. E também porque temos que pensar, é uma tendência neste evento, a questão das tipografias ensinadas. Quando queremos fundamentar um projeto, também temos que pensar nesse sentido. Outra coisa que a seguinte vai passar é a própria loja. Uma das principais áreas que eu gosto é o design. que é a mesma frutaria. Lá no fundo temos a zona. Aqui é a mesma frutaria. Tem as caixas a reputação. Pode comprar a fruta, pode comprar o sube e levar para casa embalado. Mas tem a práctica em que pode estar. E pode estar a estudar, pode estar simplesmente a ouvir música, simplesmente estar a desplanar, etc. Temos que estar sempre presentes. Portanto, se temos fruta, temos relatos, temos compotas, temos tudo mais. Temos quiosques para lá estar e para dar às pessoas a fruta e o projeto. Eu espero mesmo que tenham gostado. A blasféria é todo o imaginário. Poderá ser possível ou não, como esta imagem. E pronto. É tudo. Aplausos.